Opa galera, então aqui estou com outro vídeo, que vai ser um negócio bem extra, nada de mais, bem rapidinho para a semana, enquanto estou trabalhando em outro vídeo mais principal realmente. Este vídeo principal do que eu estou falando, provavelmente vai demorar um pouquinho para sair, porque eu estou no interior no momento e a internet aqui não é tão boa assim, então talvez possa demorar um pouco mais para editar o vídeo e postar ele principalmente. Eu queria muito mostrar algum tipo de preview do vídeo que estou fazendo, mas eu acho que se eu mostrasse algum tipo de imagem, iria ser um grande spoiler, então eu não sei se posso fazer isso, a única coisa que tem no vídeo que não iria ser tão spoiler assim, é estes tipos 7 anos segundos de preview que tem no começo do vídeo. Então como digo o vídeo, este vídeo vai ser para mostrar os bloopers do meu ultimo vídeo e nada mais delas. Honestamente eu acho que nunca vou fazer este tipo de vídeo de novo provavelmente, porque sempre tem um montão de bloopers nos meus vídeos, então sei lá né. Eu até posso considerar botar eles tipo no fim do vídeo, mas nem sei isso no ultimo vídeo, mas é uma possibilidade de qualquer jeito. Mas é, chega de blá 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 e tudo, e já foram quase 2 minutos e a gente ainda não tinha nenhum dos bloopers ainda, inacreditável. Então aqui vamos nós, mostrando os vídeos, todos em ordem como estamos. Começando agora. Oi. Sim. Isso é um teste. Obrigado, obrigado. Eu não prestava, gente. Na verdade a qualidade de áudio está horrível, eu vou botar outra coisa. Sendo honesto por uma vez, eu quero realmente agradecer. Bem, eu só quero honestamente agradecer a... Eu só quero honestamente dizer que está sendo bem divertido editar este vídeo e tudo, e gravar tudo isso. E já que isso também é um especialista que eu quero estar inscrito, eu agradeço isso também. Obrigado pela meta e tudo. Você talvez possa até estar pensando, ei, este vídeo até que está um pouco editado bom demais. Bem, infelizmente eu não acho que... Tipo, tudo, tudo, é, todos os meus vídeos editados foram salvados porque... É, este KineMaster já foi, é, 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 e isso é porque minha irmã que instalou o KineMaster no primeiro lugar, ela tem uma mania, não sei porquê, de tipo, só sempre ficar desinstalando e instalando o aplicativo e do nada, ela não consegue se decidir. Tipo, ela tem um aplicativo por, sei lá, dois dias, e a gente fala, ah, ok, eu quero desinstalar agora, e tipo, sei lá, um mês depois, ah, quer saber, eu quero ficar com eles, hein. E isso é porque minha irmã que instalou o KineMaster no primeiro lugar, eu não sei porquê, mas ela tem uma mania de só ficar instalando e desinstalando os aplicativos de novo, de novo, de novo, não sei o que, ela não, ela não consegue se decidir. É, tipo, é, ela está, sei lá, por exemplo, aqui o KineMaster, por dois dias, eita, é, tipo, ok, aí depois desinstalar com nenhuma razão, tipo, ah, é, tô, fiquei entediado dele, aí depois, um mês depois, está de volta com ele, é, tipo, menina, se decide, que é isso? Na verdade, tipo, ontem eu vi... Começando com o primeiro. Na verdade, aqui está uma curiosidade antes de começar. Na verdade, aqui está uma curiosidade antes de iniciar. Para os que não se lembram, talvez sejam... Para os que não se lembram, simplesmente não eram inscritos do, ah, da... Para os que não se lembram, simplesmente, para os que não se lembram, simplesmente não eram inscritos do canal da minha irmã, Irmãos Play era, basicamente, uma série em que eu jogava jogos com minha irmã, que podiam variar, podiam... Para os que não se lembram, ou simplesmente não estão inscritos ao canal da minha irmã, Irmãos Play era, basicamente, uma série em que eu e minha irmã jogávamos jogos variados. A gente não fazia ela faz um tempão e só teve apenas dois episódios, mas a gente tentou fazer um... Uma intro para... Para os que não se lembram, simplesmente não eram... Para os que não se lembram, simplesmente não eram inscritos. Mas aí, mas aí eu fui checar, é, agora aí, nessa, nessa, é, instalação aqui de KineMaster aqui no... Parando para pensar, talvez, é, aquilo, é... Parando para pensar, talvez, também tenha sido que minha irmã deletou as ambas dentes por alguma razão. É, eu não ia saber porquê, mas... Aliás, se quiser que a gente traga... Aliás, se quiser que a gente traga Irmãos Play de volta... Aliás, se por acaso você quiser que a gente traga Irmãos Play de volta, sinta livre de... Dizer isso nos comentários, porque, né, quem sabe... Mas esses foram todos os testes... Se já não estava óbvio o suficiente pelos quase 6 minutos que você está assistindo esse vídeo... Eu vou ser aquele tipo de canal de agora em diante, que é tipo... É, canal de comentário em que tem o personagem do criador... E se você acha que... E se você acha que esse design foi... E se você acha que esse design é... Foi escolhido mesmo para minimalismo e... A minha foto de perfil... Não é como se a minha foto de perfil fosse completamente... Não é como se a minha po... A minha foto de perfil, embora tendo sido feita com uma piada... Com certeza não reflete o quão... O quão... Minha foto de perfil mesmo tendo sido... Para não pensar esse formato até que faz sentido... Já que antes eu estava fazendo... É... Comentário sobre... É... Para não pensar fazer esse formato agora até que faz sentido... Já que antes eu estava fazendo... Comentário... Bem, esse comentário... Esse formato... Para quem não sabe foi basicamente como... Para quem não sabe... Para quem não sabe foi basicamente como... Vídeos de comentário... Para quem não sabe... Para quem não sabe... Que para... Realmente é a única diferença que tem entre... Isso mesmo... Mesmo estando editando esse vídeo por... Isso mesmo... Mesmo eu tendo... É... Isso mesmo... Mesmo editando... É... Isso por mais... Esse vídeo... Isso mesmo... Mesmo editando esse vídeo por... Mais de 3 semanas agora... E... Em... Quase... Isso mesmo... Embora eu estou editando isso por mais de 3 semanas... E... Já gravei... 7 minutos de áudio... Isso não tem nenhum... Olá... Aliás... Por acaso... Aliás... Por acaso... Alguém aí na audiência quiser... É... Que a gente traga aquela série de volta... Cita-se livre... Bota um comentário na... Aliás... Se alguém quiser... Aliás... Se por acaso... Alguém... Na... Aliás... Se por... Se por acaso... Alguém na audiência quiser... Que a gente traga aquela série de volta... Bota um comentário na... 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 Que... Tipo... Sabe como eu dizia nos meus últimos vídeos... Tipo... Sabe como... Na verdade... Enquanto eu estava fazendo esse vídeo... Eu estava... Na verdade... Enquanto eu estava fazendo esse vídeo... Percebendo quão gigante ele era... Estava até pensando em voltar a fazer negócio de... Gui... Até voltar... E só botar tipo... Um pouquinho de edição nele... E pronto... Então... Então né... Como eu sempre... Então né... Como eu sempre digo... É... Desse... Se gostou... É... Viu... Foi por isso que disse que... Provavelmente nunca mais iria fazer esse tipo de coisa... São tantos bloopers mano... Que foi... Que já é maior do que o vídeo original... Bem de qualquer jeito... Espero que tenham gostado de... Do vídeo... Não sei como... Esses bloopers foram feitos... Por... Mo... É... Razões muito variáveis... Por exemplo... É... Não estando com o tempo direito no vídeo... Eu... Tendo... É... Tipo... Esquecido do que eu iria falar... Falando o negócio errado... Enfim... Vários motivos realmente... Mas é... De volta a trabalhar no meu vídeo principal agora... Enquanto isso eu estou postando... Espero... É... Botem nos comentários... E... É... O que eu digo... De like... Esse negócio... Tchau...